E aí e a vida espaçável e eu faço um e aí e aí e aí e meu amigo a mira do time tá toda boa eu matei que passou a não passou nada só se passar pelo meio e aí 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 90 vem a mata 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 mais uma mais uma E aí E aí e aí E aí E aí Um triplo aqui cara Meu Deus, tem 80, 80 Tem outra frente do bote Tem outra frente do bote Aham Agora conseguimos Poxa, ele deu Um esgotamente bem Tá soltando a um Botei tenda Tem meia Ele me ouviu Aqui dentro do A, viado Cara, eu vi um porta A Aqui perto, cara Olha lá Bateu o caixa O cara falou Marcando Eu tenho um Caralho, essa porta tá ali mesmo Tá doente, cara É só clicar neles, Igor É só clicar neles, ó Esse mapa É que eu não sei ver Pelo menos que eu disse Vai ficar parado o bomb Mano Você tomou? Mano 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 Tem 68 É só mil Tem um corredor Esse LK4 Só vai corredor Mano Tem um corrido Ah eu perdi isso que eu não cano e não 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 vi ó faz isso não como faz isso não vai se matar aí velho o esgoto que eu tinha um esgoto atrás ainda tem meia fio ainda não tem ponte tô olhando to olhando botei já tem meia fio ainda cara meia fio vivo sofrendo com oscilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boost fps onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom então quer roletar tem algumas caixas aí deixa eu olhar aqui que caixa que tem aqui tem algumas algumas caixas aí só algumas só algumas caixas ele disse e eu vou na vitoriosa filho o pai é ousado toma não é possível velho aqui ó caixa tormenta vai tirar a wm toma não velho é muito roubado isso aqui mano não faz sentido velho cabelo vou tirar uma cult aqui agora ó o foda-se filho por isso eu sempre olhei até na automática mano você vem ver se não vem não vem mais especial coelho essa que eu ganho filho cara maravilhosa você quer roubar do cara caixa flash aqui ó roletão automático eu ganho um taco é nada comigo funciona velho é na moral larga a mão velho vou acabar com caixa do homem aí deixa aqui é deixa aí quieto deixa aí para depois procurando zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição a descrição e é dois por ódio aí filho os cara tá com sangue da gente assim que eu gosto assim que eu gosto e vamos já tá cheio de esteroide na mente aqui filha trem bolando tá comendo solta então toma teu aí lerdão vai roxar assim vai ter esgoto na sua porra aqui ué cara a boneca não recarregou a pistola só lá ainda porque mano esgoto cara quatro caixa costa porra Flavinho escutei é escutou assim viu escutou assim ó que ela se dá o fake voltou agora você vai de novo porque os caras não vai vir aqui e tem que marcar esgoto a merda de deus e não é como né já vai fazer a boa aqui ó ó ó só não vou pegar na faca porque eu não quero não quero trolar essa aqui eu quero só ganhar mesmo e acabar com esses cara meia agora filha tá fudido entra vem vem então vem então então vem tá no freio a disco tá no freio a disco o peito ó e aí tá lagando e aí oi deu perdi sem ar não acredito cara oi 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 e aí fija só no Tá, depois eu vou olhar tu, velho. Acabar aqui eu vou olhar tu, mas, ó. Seus 806 sensual acertado, eu uso esclamação réis. Não acredito que eu errei essa granada. Esse cara não veio meio não, filho. Caralho, mata o cara meio, primo. Pés no duplo bíceps, cinquinha no pixel fácil. Aí, ó, ganhamos, filho, ganhamos. Ah, como a vida...